Eu Tentei Fechar Meu Coração Eu Tentei Fechar Meu Coração Eu Tentei Fechar Meu Coração Jogar A Chave Fora Mas Você É O Único Que Sabe Abrir A Minha Porta Eu Sei Tudo De Me E Você Nunca Sou Me Aproveitar Eu Tento Descançar Mas Admito Te Espero Voltar Tranquei Meu Coração Botar Um Cadeado Só Pra Ter Certeza Que Você Não Voltaria Pro Meu Lado Tranquei Meu Coração Botar Um Cadeado Pena Que É Fraca E Quando Olha Pra Você Já Abre Fácil Não Sei Se O Medo Que Me Dá É De Você Ir Ou Ficar Esquecer Seria O Certo Mas Toda Vez Que Chego Perto Não Consigo Controlar Não Consigo Controlar Essa Vontade Que Me Dá Te Amo Tranquei Meu Coração Botar Um Cadeado Pena Que Ele É Fraca E Quando Olha Pra Você Já Abre Fácil Vai Amor Tem Amor Bata 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 B